Olá, neste vídeo nós vamos falar do Dinky Bárbara completamente louca, coloca fogo na cabana com a preta dentro mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela da Cor do Pecado, se inscreva agora no canal e ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha, por favor, gente, porque ele é super importante. Vamos ao vídeo? Bárbara está cada vez mais louca e após ser humilhada e desmascarada, Bárbara vai até a cabana a preta chega na cabana toda feliz achando que o Apolo está e ela chama pelo Apolo a Bárbara aparece e diz, ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui, a Bárbara está completamente louca e a preta diz, Bárbara, você não tem pena do teu filho, criatura, uma criança inocente que gosta de você está sofrendo por você, ele precisa de você. O doutor Afonso poderia ter te colocado na cadeia ele te poupou pelo Otávio, você sabia, né? Que ele te poupou só pelo Otávio aproveita, aproveita essa chance de ter uma vida decente e para com isso de uma vez por todas e a Bárbara diz, para de se preocupar com a minha vida e com a vida do meu filho eu sei cuidar da minha vida muito bem, tá bom? E a preta diz, você não sabe, Bárbara, você está completamente louca, está precisando se tratar e a Bárbara diz, quem é você para me dar conselhos, hein, seu analfabeta você acha que você vai ficar com o Apolo, hein? você acha que você vai encher essa casa com um bando de pivetinhos não, não vai não, bota uma coisa nessa tua cabeça de analfabeta o Apolo é meu, ele vai ser meu, porque eu quero, entendeu? eu quero que ele seja meu e ele vai ser e a preta diz, o Apolo, não quero você por você, o Apolo só sente nojo e desprezo e você terá que se conformar com isso nisso, a Bárbara diz, para, para, nisso Bárbara, puxa uma arma, aponta para a preta e diz, cala a boca, cala a boca senão eu meto uma bala na tua cabeça, eu te mato, cala a boca, cala a boca e a preta diz, Bárbara, você não vai me matar, não e a Bárbara continua apontando a arma para a preta e diz, vai para o banheiro vai para o banheiro agora, a preta vai para o banheiro, vai para o banheiro a Bárbara empurra a preta até o banheiro apontando uma arma para a cabeça dela tranca a porta do banheiro com a preta dentro do banheiro a preta fica dizendo, Bárbara, por favor, pensa no Otávio pensa no Otávio, ele te ama, ele precisa de você, não faça nenhuma loucura por favor, Otávio, é apenas uma criança, me escuta, Bárbara enquanto isso, a Bárbara está ali, pegando todas as roupas e colocando ali no chão da porta do banheiro para atacar fogo, a Bárbara fica dizendo, você está me deixando nervosa cala a boca, cala a boca, você está me deixando nervosa cala a boca, cala a boca Bárbara taca fogo em todas aquelas roupas da preta e do Raí ali na frente da porta do banheiro começa a sair muita fumaça e a preta grita, por favor, Bárbara, não faça isso, não faça isso e a Bárbara fica dando risada enquanto pega fogo ali na porta do banheiro com a preta dentro do banheiro Paco chega bem na hora e salva a preta gente, a Bárbara está completamente louca escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando e não esqueça, se você gosta da novela se inscreva no canal e ative o sininho porque assim você receberá todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo muito obrigada e fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí